Finalmente foi revelado o segredo do Brawl Stars A nova Brawler lendária é... Ok E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos de volta pra mais um vídeo muito legal Com novidades do Brawl Stars Eu vou contar a história pra você que aconteceu a partir de agora, rapaziada Isso mesmo, tivemos um lançamento aí de uma novidade nas redes sociais do Brawl Stars E o nosso site amigo aí, parceiro, brawlestardicas.com.br Do Lucas, nosso brother Lucas Fez aí, cobriu aí o que saiu na mídia O que o Brawl Stars lançou e o que a gente já tem aí de informação Bom, vamos falar sobre tudo isso daí E mostrar pra vocês a Brawler lendária Ah, ou o... não sei Brawler lendário pra vocês, rapaziada Mas calma, ó Antes disso tudo eu vou dar pra vocês uma dica muito legal De uma novidade da Google Play Dá uma olhada aí, se quer ganhar descontos pra comprar seu Brawl Pass Se liga só, a partir de agora, dica pra vocês Fala aí, rapaziada, beleza? É o seguinte, hoje eu vim aqui pra trazer aquela informação top Aquela promoção maluca que vocês sempre gostam É o seguinte, a promoção é do Google Play Você compra e resgata um vale-presente do Google Play Aquele gift card normal que a gente sempre gostou Tá? Se resgata o seu gift card acima de 30 reais E você ganha um 3 reais pra gastar em jogos Como Clash Royale, como Brawl Stars, como Clash of Clans O que você preferir, rapaziada Você vai comprar o seu Pass Royale Nós sabemos aí que o seu Pass Royale Custa R$18,90 Bom, pra você que tá participando da promoção Tudo isso daqui que você vai ganhar no Pass Royale Vai sair aí por apenas R$15,90 E você pode comprar os seus gift cards Assim como eu compro também Muito fácil no PicPay Nas lojas americanas, nas farmácias Pague menos e várias outras Como você tá vendo aqui, ó No Carrefour, na Casbahia, no Ponto Frio Em diversos outros lugares Pra saber a lista completa Você vai ver aqui na descrição, rapaziada Dá uma olhada na descrição O link tá aqui embaixo Tem todas as informações Aproveita porque tá incrível Crédito extra só aqui no Google Play Então, se liga só É, rapaziada Depois sua dica muito top pra vocês Já corre que é até dia 18, manos Bom, é o seguinte, rapaziada Já estamos aqui dentro do site BrawlStardicas.com.br Pra gente poder saber sobre tudo isso daqui Bom, hoje aí tivemos a novidade Brawl Talk revelado pelo Brawl Stars Amanhã, hein galera Amanhã, Brawl Talk pra vocês A gente tem aí uma imagem de um local aí Alguma cidade pegando fogo Muito tendencioso aí Pra gente poder entender E aqui, ó Brawl Talk amanhã Nova Brawler com poderes de fogo? Será? Ah, bom, vamos ler aqui, ó A Supercell acaba de confirmar mais um Brawl Talk pra amanhã A confirmação vem das próprias redes sociais da desenvolvedora da Supercell O jogo publicou um teaser Com a chamada para o Brawl Talk amanhã E nele podemos ver o elemento fogo em destaque Dá um ligue Bom, vamos ver então A imagem é o seguinte, galera Ó É um tweet do Brawl Stars BR É conta oficial do Brawl Stars Em português Eles colocaram amanhã O link de um canal De um vídeo no YouTube Dois olhinhos E uma vela com fogo? O que será, hein? Bom, vamos ver o seguinte Vamos ver aqui, ó Dá uma olhada aqui Nessa imagem Nesse videozinho, né Mostrando que vai ter Brawl Talk Aqui, ó Lá dentro parece que tem alguma coisa Com fogo Opa, explodiu Explodiu Acendeu a vela ali Tava apagada a vela? Não sei, não lembro Bom, amanhã Brawl Talk A gente já sabe aí Confirmadaço, hein Deixa eu ver aqui de novo A vela tava apagada E aí na hora que ela Que a explosão, ó Dá uma olhada Tem a explosão Acende a vela Então fogo ali Confirmado Bom, a gente sabe Brawl Talk amanhã E pelo menos nessa imagem Nesse vídeo A gente sabe de fogo Tem fogo no negócio Não sei se é No... Na nova Brawler Provavelmente deve ser, né Novo Brawler com fogo Pode ser Vamos ver Bom, mais coisas aqui a respeito, hein Galera, vamos lá Vale lembrar que na rádio WKBRL Recentemente começou a tocar um som de fogo Então, a dica já foi dada faz bastante dias Bom, isso tudo tem que levar em consideração também Tudo que aconteceu ali Funcionou, né E no YouTube O Brawl Talk já está programado Pra ser lançado Às 5 da matina De hoje pra amanhã, hein Galera E na capa do vídeo Já é possível ver a silhueta Da nova Brawler E que ela deve ser Lendária Então tá lá, ó Na capa aí do vídeo Tá escrito lendária Legendária É... Tem ali a... A Brawler Ou o Brawler A gente não tem como saber Ali ao fundo A gente vê que tem uma placa luminosa Ali ao meio, né E é um formato de um fogo Não sei se vocês perceberam também E esse mesmo formato Aquela coisinha assim, ó É o... A ponta daquele negócio que ela tá segurando Aquele bastão que ela tá segurando ali do lado Então, ó Lá do ladinho ela tá segurando o bastão E na ponta tem o mesmo formato Daquela... Daquela... Placa luminosa lá do fundo, ó Aqui do meio Essa placa luminosa aqui, ó Que tem esse formato, ó Guarda esse formato aí do biquinho dela E olha o formato aqui também, ó Olha esse formato aqui também Então, pode ser sim Que seja Algo relacionado a fogo, sim Porque aqui na placa tem O mesmo... Mesmo detalhe Fogo A gente viu a explosão A fogo ali A vela A vela no post também E ali na mão dela Ela tá segurando um negócio com... Como se fosse O mesmo formato da placa ali Que é um formato em tese de fogo Bom Isso daí a gente vai saber Às 5 da matina, rapaziada Às 5 da matina Bom Tá aqui, ó Vamos lá Vamos direto lá pro vídeo Tá aqui, ó Estreia em 8 horas, né Então eu tô gravando agora Ele estreia em 8 horas Lá no... No canal do Brawl Stars, né Vamos lá Vamos ver lá no canal deles Vamos direto lá pro YouTube Pro canal deles Pra ver o que tem lá na descrição E tudo Vamos lá Dá um likezão aqui Mil pessoas assistindo ali Esperando, né Shout ao vivo tá ali rolando Muita gente por ali Bom Aqui tá escrito aqui, ó Brawl Stars Brawl Talk O título, né Legendary Brawler Um Brawler lendário Brawlowin E mais Então Brawler lendário confirmado Brawlowin Ou seja, tem as coisas do Brawlowin também E mais Então tem mais coisas também, hein galera Bom Promete, né Brawler lendário Top Todo mundo gosta do Brawler lendário Novo Brawlowin Sempre o Brawlowin É muito engraçado Muito divertido Muito legal E mais, né O que será esse mais, né Também Vamos entender depois, né Bom Na descrição eles não falam nada disso daqui Deixa eu ver se tem alguma novidade Tem só ali o canal Do O que a gente falou Que é o WQ lá WK lá Tal, 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 tal Tem ali uma galera assistindo também Mas Nenhuma informação a respeito Do Brawl Talk também, né Não dá nem pra saber Que tá pegando, né Bom É isso, rapaziada É isso Vamos voltar lá pro Pro outro vídeo Ah, deixa eu ver se volta Tá Não deu Não deu Bom Vamos voltar lá pro vídeo Porque é o seguinte A gente tá aqui, ó Aqui na tela E a gente sabe que vai estrear Em 8 horas, rapaziada 8 horas Bom O que nos aguarda aí Eu não sei ao certo A gente vai saber logo mais Mas Acho que a gente não perde por esperar, hein Rapaziada E aí, você tá ansioso? Tá querendo saber logo o que acontece? O que que tem? Qual é essa Brawler? Ou esse Brawler? É de fogo realmente? O que vem no Brawlowin? O que é esse mais? Vamos saber juntos Assim que eu souber Eu trago pra vocês aqui Rapidinho Correndo Pra vocês Também ficarem sabendo Beleza? Então é isso, manos Tamo junto É nóis Um abraço Falou E foi Oh Hum? Hum! 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 Hum!